Decisivo pela Sul-Americana com o Racing. E descobrimos aqui que tem muitas coincidências, é isso? Por que você me deixa tenso hoje, Leopoldo Esquerda? As cores dos uniformes não são as únicas coincidências para a grande final da Copa Sul-Americana. Cruzeiro e Racing levam para a decisão um passado que segue presente. O time argentino faz aniversário no dia 25 de março, o mesmo dia do Atlético, o maior rival da Raposa. As equipes também se enfrentaram em duas finais, nas Supercopas de 1988 e 92. Uma outra situação do passado que está mais viva do que nunca é quanto ao técnico do Racing, Gustavo Costas. Era jogador do clube argentino nessas duas finais. Aliás, o treinador argentino disse após a partida contra o Corinthians pela semifinal da Copa Sul-Americana que queria mesmo enfrentar o Cruzeiro justamente por ter jogado as duas decisões contra o Clube Celeste. Uma outra coincidência é quanto a um certo ídolo, Roberto Perfumo. Ele se destacou com as duas camisas nas décadas de 1960 e 70. Pelo clube argentino, ele levantou quatro troféus. Pelo Cruzeiro foram três. E está na história como o quinto estrangeiro que mais vestiu a camisa celeste com 141 jogos. Mais recentemente, os dois times se enfrentaram pela Libertadores de 2018. E a Raposa tem dois jogadores ainda no grupo que entraram em campo naquela partida. Os volantes Lucas Romero e Lucas Silva, que inclusive fez gol nesse duelo. Com tantas coincidências, será que está na hora de 2024 repetir 1992? E o Cruzeiro voltar de Assunção com a taça?